Você entrou? Entrei. Só daí você tem que arrumar as configurações para mim, mas eu entrei, vou esperar um pouquinho. Sua vida. Justo hoje a internet foi. É live? É placa floral com extensio. Tem gente entrando de novo. Gente, a internet caiu. Tive que colocar no 4G aqui. Oi, Josi. Acho que a chuva aqui não ajudou com a internet. Caiu a internet? De novo? Não, agora não. Agora está certo. O pessoal está entrando de novo. Boa tarde. Boa tarde. Agora vai. Nossa. Choveu bem aqui. Deu uma chuvinha boa agora de manhã. E está um vento. Eu acho que isso deve ter derrubado a internet. Eu estou com o 4G, tá? Nossa, Deus ajude. Não aconteça isso de novo. Mas eu estou com o 4G. Acho que agora não deve ter problema. Boa tarde para todo mundo, então. Boa tarde, Leila. Boa tarde, Clara. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, né? Boa tarde, né? Obrigada por estarem tirando mais um tempinho desse sábado para ficar aqui comigo pintando se a internet deixar, né? Que susto, né, Cris? Falei, oi, oi, oi. Nunca acontece. Justo hoje a internet foi cair. Enfim, muito obrigada por estarem aqui comigo. É um dia bem feliz, tirando que a internet está caindo. Que é a primeira live aqui do canal com a loja virtual funcionando para venda de material para pintura, né? Como vocês sabem, antes eu só vendia peça pintada no site. Então, agora a gente ampliou. Então, temos peças cruas, temos as tintas acrílicas da True Colors, os auxiliares e temos também stencils, tá? A gente pegou um pouco de cada do que eu gosto de trabalhar. Então, daqui para frente, todas as lives, todas as lives eu vou fazer com o material que eu tenha para vender no site, tá? Inclusive, a placa de hoje vai ser a primeira peça dessa leva. Boa tarde, todo mundo. Vamos ver. Acho que agora a internet não vai dar nó. É, a imagem não está tão boa, tá? É, porque eu estou no 4G, né? Está muito ruim? Ah, não está nítida, nítida. Porque eu estou me vendo normal, por isso que eu estou perguntando. Não. Como que está a imagem para vocês aí? A imagem está boa, não está nítida? Como que está? Ah, a Cris falou para você que está boa, mozão. Então, vou dar bala. Talvez seja a minha internet mesmo. A sua? Ah, porque você não está com... Está boa sim, mozão. Está boa? Está boa. Está. Qualquer coisa vocês me falem, por favor, tá? A gente está falando que está boa a sua mãe aqui está certa. Ah, então está bom. Manda oi para a sua mãe também. Oi, mãe. Tudo bem? Então, está bom. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa placa, tá? Boa tarde, Elaine. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Zilma. Agora o pessoal está chegando. Vai dar certo. Então, eu vou ensinar vocês a fazer essa placa hoje. Toda trabalhada com extensos. Eu priorizei extensos da Opa, tá? Eu priorizei uma marca com bastante variedade para a gente poder trabalhar hoje. Aqui a gente tem extensos com gesso acrílico. Boa tarde, Paula. Tudo bem? Aqui tem extensos com gesso acrílico. Então, ele está em alto relevo. Aqui eu fiz o extensos em 3D, né? Para dar aquela profundidade legal. E aqui, esse extensos de rosas, que ficou bem diferente. Eu trabalhei com a linha acrílica, mas também trabalhei com gel envelhecedor. Por isso que ela está com esse efeito diferente aqui, tá bom? Espero que vocês gostem. Mais uma vez, muito obrigada por estarem prestigiando o meu canal. Por estarem prestigiando o site. Nossa, a gente já começou o dia com vendas aqui. A gente está super feliz. E muito obrigada também quem está participando do Seja Membro. A gente está crescendo de pouco em pouco todo dia. E é graças a vocês. Muito obrigada mesmo, tá? Então, eu vou descer o celular aqui. Qualquer problema na imagem ou qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para perguntar que o mozão está aí de olho, tá bom? Vamos lá. Vou virar aqui. É, a imagem não está bom, não. Não? Não. Mas elas estão falando que está? Elas não têm um patrão de qualidade do mozão. A imagem está com leve desfoque. Está com leve desfoque. E agora? Sim. A internet da CNC 4G sua voltou normal ou ela está ruim? Deixa eu fazer o teste. Vai fazer o teste. Espera um pouco para fazer o teste de qualidade, né? Você vai pintar sem qualidade, não dá. Leve desfoque. Vamos... Deixa ele dar uma olhada só se a internet está boa, sem ser o 4G, né? Para mim é uma boa imagem, então. Boa tarde, Nádia. Tudo bem? Boa tarde. Para a Elaine está um pouco trêmula, não nítida. Ligue o 4G aí que eu acho que voltou. Voltou? Vamos ver. Vou ligar. Vou ligar o 4G aqui, então. O Wi-Fi que tem. Cadê o Wi-Fi? Talvez caia só uma coisa. Liguei o Wi-Fi aqui. Vamos ver. É, tem que ver se não vai cair a sua live. Ah, não. Não cai de novo, não. Vai. Vai te colocar bem. Ai, gente. Eu espero sábado para fazer a live. Como é que é? Faz isso comigo? Deixa eu ver. Acho que agora... Melhorou? A Cris falou que melhorou. E para vocês? Como é que está? Continua. É desfocada? Melhorou? Eu coloquei o Wi-Fi de novo. Melhorou? Então, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Qualquer coisa é só vocês falarem, tá? Tanto da imagem quanto de dúvidas. Tá bom? Vamos lá. Ai, que bom. Ô, Vigo, não faz isso com a gente. Então, é o seguinte. Já fiz a divisão aqui da placa, tá? O que que eu fiz? Deixa eu pegar o stencil para mostrar para vocês. Essa faixa aqui... Está de frente, né? Tá. Essa faixa aqui, que é onde vai o flowers, né? Eu encaixei ela... Não, não. Está certo. Eu estou fazendo ele espelhado. Ah, que bom. Então, a internet voltou. Eu encaixei ela aqui, tá? O stencil da frase. E a partir aqui do desenho, eu dividi, tá? Feito isso, o que que eu fiz? Aqui, eu adiantei o fundo. Eu passei duas de mãos da cor aveia, tá? Então, aqui foi feita a cor areia. Risquei embaixo, risquei em cima, para fazer as divisões daqui também. E os dois fundos, eu fiz com a cor avelã. Fundo pleno, tá? Pintei até fechar. Se precisar, entre uma camada e outra, lixa, tá? Mas é fundo pleno. Aqui foi a cor avelã. E na lateral, esse espaço que sobrou... Cadê minha tinta? Eu pintei o fundo com a cor sorvete. Oi, Maria Helena. Oi para todo mundo que está chegando. Pintei o fundo com a cor sorvete, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a frase primeiro, porque... Onde tem a flor, vocês vão ver que ela entra aqui nesses pedaços. Então, eu tenho que estar com essa parte pronta primeiro. Senão, depois não vai dar para assombrear aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou perdida que eu fiz os dois lados aqui, mas vai dar certo. Para assombrear aqui, primeiro eu vou isolar com a fita crepe, para não ter perigo de ficar borrando fora, tá? Então, vamos lá. Está chovendo na cidade de vocês desse jeito também? Aqui amanheceu tudo cinza já. Então, vou isolar aqui. A pessoa está falando, ó. Está friozinho, a Cristina falou. O Marisol está falando aqui, está chovendo em friozinho. A Maria Helena falou que só conseguiu agora, estava sem chat, agora deu. É, a gente teve um problema com a internet aqui. Eu acho que por conta da chuva caiu. Tanto que teve que começar de novo a live. Olha, Edi, é lá de Maceió. Aqui em Maceió não está chovendo, mas é uma delícia. Já foi pra lá. Já foi, né, Mozão? Mozão adora o calor. Eu ainda estou ensinando ele a gostar de frio e chuva. Gosto não. Gosto de praia. É, né? Então, isolei bem aqui com fita crepe, passei a espátula para não ter perigo de borrar, tá? Vamos fazer agora o sombreado a volta inteira com o Pompeia. É um marrom bem clarinho. Tá? Então, vamos lá. Nossa, está bem frio aqui. E ainda a gente viu na previsão do tempo que vai esfriar mais ainda por conta da chuva. Segunda-feira mínima aqui vai ser de nove. A Nádia falou, aqui chove, para, chove, mas está quente. Quente? Nossa! Ainda bem, né? Depende. Se ela gosta de calor ou de frio. Eu adoro friozinho. Só de outono. O ano de frio, a gente fala. Você ainda vai gostar do frio, Mozão? Você vai ver. Vamos secar. A única coisa ruim do frio é para secar a pintura, né? Secar fundo, trabalhar com a textura, que eu gosto de deixar secando no sol. Fora isso, adoro o frio. A Michele está falando de saudade do seu frio. Nem fale, Michele também está. Frio é vida. A Maria Helena falou, gosto do frio, mas faça um outono. Sabe que aqui em Itu, para chover, é uma dificuldade, né? Frequentemente tem aviso de... Como é que diz? De controle da água, começa racionamento, né? Então, cada chuva aqui, eu comemoro bastante. E quando fica sem chover aqui, é difícil. Só vou dar mais uma reforçada aqui. E aí Beleza. Sombriei aqui. Vou pegar o nosso stencil. Para fazer o 3D, eu já vou encaixar ele um pouquinho mais para trás, tá? Prender ele aqui. Ainda com o Pompeia, tá? A gente vai preencher essa frase, as duas primeiras palavras, tá? Essa menor, eu não vou fazer 3D, porque a letra é muito pequenininha, daí o efeito não vai ficar tão bom, tá? Então, vamos preenchendo aqui. Temos bastante comentário, né? Temos bastante comentário, Sérgio. Que legal! Hoje tá tempo propício para pintar e bater um papo. Pessoal falando do próprio tempo, né? Uhum. E também, falando que a Nádia de São José do Rio Preto, Terra Quente, a gente já foi para lá, né? São José do Rio Preto? A gente não foi lá quando... Quando a gente foi lá para a Olímpia, não é lá perto? Eu acho que é sim. Foi na FF Shopping? FF Shopping? A Helene falou que mora na região metropolitana de Porto Alegre. Choveu ontem até hoje pela manhã, agora subiu o sol lindo e está fresquinho. Mas quando eu morei em Porto Alegre, ela foi na Alegre. Eu morei lá durante 6 meses. Aí a Queiroz Bernadette falou que aqui em Porto Alegre temos o sol para cada cabeça. Ai, meu Deus! Eu morei no Nordeste também, sei como é. É quente. Tem duas estações no Nordeste. Inferno e Verão. É muito quente lá. Eu morei em Pernambuco. E a Valéria está falando boa tarde a todos. Boa tarde, seja bem-vinda. Fiz aqui o Pompeia, né? Para fazer o 3D. Vamos andar para frente e um pouquinho para cima. Certo? Vou mostrar aqui na frente para vocês. Ó, então eu andei para frente e andei um pouquinho para cima. Para fazer todas as letras, a gente vai trabalhar com... Acho que é a minha cor preferida, né? Azul da Prússia. Adoro esse azul. E agora preencher todas as letras normal, tá? Tomem cuidado para não vazar. Se for o caso, façam uma mão mais... Como é que eu vou dizer? Com menos tinta, né? E sequem e façam de novo do que preencher de cara tudo, tá? Apesar do que vai chamar atenção aqui ser as nossas flores... A letra também tem um belo destaque na placa. Então, é legal que ela fique bem certinha. Essa semana a gente teve uma live bem especial, né? Teve a live para membros na quinta-feira. Foi bem gostoso. Agora, acredito que as lives vão ocorrer com mais frequência, né? A gente percebeu que vocês gostam bastante de interagir. Não que o Mozão não me pedisse várias vezes desde o ano passado para fazer live, né, Mozão? É, todo mundo gosta de interagir mais, né? Ainda mais que eu mudei em casa, tudo é bom. Eu mesmo só faço live no meu canal, no quadrojeto no meu canal. Sim. A gente não faz isso de gravar. Sim, o Mozão tem um canal no YouTube também. Ele e os amigos dele falam de futebol, né? Toda rodada de futebol eles entram. Então, ele fica doido que eu não fazia live. Vou secar aqui um pouquinho para fazer mais uma de mão. Ó, temos alguns comemecados aqui, ó. Uhum. A Zimba tá falando em Governador Valadares, Minas Gerais, muito quente. Nossa, deve ser quente mesmo. É, Isabel Cristina falou, cheguei agora, boa tarde a todos. Boa tarde, Isabel. Maria Helena Mafra. Maria Helena Mafra, né? Falou, precisa achar aquele estêncio de abóbora. Aquele estêncio de abóbora, ele é antigo, mas ele existe, tá? Ela adorou aquela abóbora. Que bom. E a Zimba tá fazendo uma maravilhosa live de quinta. Ai, que bom. Obrigada. E a Delvair Valdez tá ficando muito linda. Que bom. Obrigada. No fim da live aqui da placa, eu mostro a placa de abóbora para quem não viu, né? Que eu fiz a postagem essa semana. A placa de abóbora faz parte do Seja Membro, né? Dos membros do canal aqui do YouTube. Vocês pagam R$ 6,99 por mês e tem direito a aulas exclusivas aqui só para membros. É uma forma de prestigiar o meu canal e é um valor super acessível tanto para quem quer participar e como para mim, né? Eu sempre falo que os dois lados têm que sair ganhando. Então, muito obrigada para todo mundo que tá associando, né? Tá se tornando membro. Obrigada mesmo de coração. Tô super feliz. O canal tá crescendo bastante. Muito obrigada. Temos 42 pessoas assistindo agora. Nossa! Só que só apenas 25 likes, né? Então, quem tá assistindo, tá deixando o like também. Então, quem estiver assistindo e estiver gostando, por favor, deixa seu like aqui no canal. Na live. Quanto mais likes tiverem na nossa aula, mais o YouTube vai entender que é uma aula que deve ser compartilhada para mais pessoas e ele vai ampliar para quem ele tá mostrando a live. Então, eu agradeço de coração quem puder curtir, tá bom? Preenchi com o azul da Prússia. Tá bem certinho aqui, tá? Vou devolver. Agora, vou pegar o preto básico e eu vou sombrear essa escrita. O que que eu vou fazer? Vou preencher... Ah... Alguém tá perguntando da live aqui no WhatsApp que deu problema. Acho que a pessoa não viu que a gente começou de novo. É... O que que eu vou fazer? Eu vou preencher com o preto básico a metade de baixo. Então, eu vou fazer só a parte de baixo aqui para dar a impressão que tem um sombreamento nas letras, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, depois eu mostro de pertinho. Porque o azul da Prússia e o preto são duas cores escuras, né? A imagem aparentemente tá muito boa, tá? Tá boa? E a... Então, a internet voltou, graças a Deus. A Maria Helena, ela falou, achei muito legal a sua loja virtual. Tudo muito organizado. Ai, que bom. Obrigada. Quem fez a loja virtual foi o Mozão. E a Maria Helena falou também, desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. E a... Deu Vai, tá falando... Já veio o meu, né? Outro like. Obrigada. E a Ana Cesária Silva Câmara. Amo suas likes, ela tá falando. Ai, que bom. Obrigada. O Mozão vai, mais uma vez, falar no meu ouvido uma semana. Eu falo que eu demoro para aceitar, tá? Mas quando eu aceito, tudo dá certo. Que luta. É... Capricórnio, né, Mozão? Já compartilhei e dei like o que a Cristina Doutor tá falando. Que bom, Cris. Obrigada. Vou tirar aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar de perto. Ah, tá legal. Tá? Então vai ficar a metade de baixo com o preto e a metade de cima o azul da Prússia, tá? Aproxima um pouco mais se eu conseguir, para ver se dá para ver a diferença das cores. Sim? Deixa eu ver. Dá para ver bem? É, dá para ver um pouco melhor. Tá. A Cris não conseguiu acessar o site. Será que foi aquela hora lá? Conseguiu acessar. Eu vou mandar. Fala que eu vou mandar aqui na... Teve uma hora aqui que caiu internet, caiu site, caiu tudo. Deixa eu ver aqui que eu acabei de entrar, tá normal. Eu vou mandar aqui, ó. Vou tirar a rita aqui. Não, eu coloquei nos comentários no site agora. Beleza. Acho que eu sou o único homem lá. Então agora a gente vai começar a trabalhar as flores aqui, tá? O fundo, como eu disse, tá sorvete. Vou isolar com a fita crepe para assombrear, tá? Depois eu tiro para a gente poder integrar a flor. A frente fica normal o site, tá? Tá. É, aquela hora caiu tudo aqui, né? Vou encaixar aqui. Eu gosto de usar bastante a fita crepe porque eu acho que facilita muito o trabalho. Se eu tivesse que ficar assombreando aqui sem a fita, ia demorar muito mais. Então, às vezes, o tempo que vocês gastam encaixando a fita crepe é o tempo que economiza na sombra. Acho mais prático. Então, o fundo sorvete. A cor que sombreia o sorvete é o Avelã. Esqueceu de comprar o sorvete? Depois a gente conversa com a Maria Helena. Maria Helena que escreveu, né? Apagou aqui. E a gente encaixa no seu pedido. Fica tranquila. E a Maria Pilar está falando de voltar só para você entrar agora. Boa tarde, tudo bem? A gente teve que começar a live de novo. Caiu a internet aqui. Ficou bem ruim a conexão. Agora que voltou. E a Sandra. A Sandra. A Alcar. Do Equador. Boa tarde, Luiz. Beijo do Equador. Boa tarde, Sandra. Conseguiu entrar na live? Acho que foi ela que mandou mensagem perguntando da live. Boa tarde. Vou virar aqui, o redondo sempre sombreio por partes, né? A Ju está mandando oi aqui para mim para você, a Flaminha também. A gente teve que começar de novo. No redondo, né? Eu fiz daqui e saí para fora, para não ficar aquela marca do pincel no meio, sequei bem e agora eu faço ao contrário. Eu gosto sempre de sombrear por partes, que eu acho que fica mais prático. A Elisabeth Trim, boa tarde. Boa tarde. Perdi essa metade da placa, o que pena? Fica tranquilo, a live fica gravada, você vai conseguir ver depois direitinho. Depois ela assiste do começo. Sim. Temos 45 pessoas assistindo. Olha, sejam bem-vindos. Obrigada. Com essa parte sombreada, agora vai ficar mais prático, vou tirar a fita crepe. E agora vamos começar a brincadeira, né? Bom, foi. Esse extenso de rosas que eu usei na placa, ele é grande, tá? Ele tem duas partes, então tem a parte do fundo e a parte dos detalhes. O que eu vou fazer? Vou encaixar aqui a parte do fundo primeiro. Deixa eu ver como que eu encaixei aqui, que eu tô fazendo de cabeça pra baixo virado pra vocês. É um tal de vira extenso pra cá, vira extenso pra lá, mas vai dar certo, tá? Então, vou prender aqui. O que que eu vou fazer primeiro? Vou fazer uma marcação, tá? Como que eu fiz a marcação? Deixa eu pegar um pincel aqui. Eu fiz a marcação com o Jean Envelhecedor Cerejeira. Tem ele no site, Liz? Tem quem? O extenso? Tem. Todo o material da placa, dessa placa de hoje, tem no site. Os extenso, as tintas e a placa. Tem tudo, tá? Essa placa é de outra vez também. Tem. A mesma placa. Então, eu peguei o meu Jean Envelhecedor Cerejeira. Vou pegar o pincel Pituá. Vou tirar bem o excesso. E agora a gente vai fazer uma marcação desse extenso, tá? Como o gel, ele é transparente, só tomem cuidado com a quantia de produto. Ele não vai preencher mesmo, tá? Ele é só pra fazer uma marcação na nossa peça. Algumas folhas vão ficar com essa tonalidade, tá? Mas aqui o resto é só pra marcação. Ó, a Rosângela falou, tá linda. Obrigada, Rosângela. A Nádia disse, fica muito atenta quando você sombreia. Que facilidade. E da Júcia já respondeu, né? Tem todas as peças no site. Tem, tem tudo. Que bom, obrigada. É sombrear, eu adoro, né? No inverno não é muito bom sombrear pra secar. Mas pra trabalhar com chanfrada é uma delícia, porque daí acaba retardando a secagem da água e da tinta, né? Então a gente consegue trabalhar mais as pinceladas sem ter perigo de marcar a sombra. Ah, mas um cafezinho com chuva e pintura... É o que há de melhor. Então, ó, fiz a marcação aqui. Ele fica bem clarinho. Aqui, ó, que tem o botão... O botão tá aqui, tá? Então eu vou encaixar. Deixa eu encaixar aqui pra ficar certinho. Então eu vou fazer a marcação do botão aqui. Ainda com o gel envelhecedor cerejeira, o que que a gente vai fazer? Vou pegar o pincel pituar de novo, vou tirar bem o excesso. Tem os vãos aqui da flor e tem todo o vão entre as folhas, né? O que que eu vou fazer? Eu vou vir com a mão bem leve, vou preencher os vãos dessa flor, tá? E vou esfumaçar por fora das flores. Não é das folhas, tá? Das folhas não precisa. Eu vou esfumaçar por fora das pétalas das flores. Que se vocês perceberem aqui na flor pronta, tem um esfumaçado no fundo. É essa parte que a gente tá fazendo agora, tá? Então eu vou vir aqui com a mão bem leve, esfumaçando. Cuidado pra não deixar marcado na emenda aqui, tá? Vem com um pouco, pouco gel envelhecedor no pincel e com a mão bem leve. Eu vou vir aqui esfumaçando. Se vocês ficarem com medo de borrar ou de ficar muito marcado, vem bem tímido no contorno da flor, tá? Bem pouquinho. Se tiverem que repetir, tá? O gel envelhecedor é transparente, então não vai dar tanto trabalho assim se tiver que repetir, tá? Feito isso, a gente vai pegar o estêncil. Oi, pode falar. A Rosane já tá falando do seu trabalho, sempre fazendo belíssimas peças. Obrigada. A Maria Helena fez uma compra hoje, né? Ela falou que foi feliz na sua loja. Já tem um estêncil que estava procurando. Hortência da Opa. Sim, tem hortência da Opa. Todos os materiais que estão no site, eles vão ser feitos em live. Então os estêncils que tem, além desses que eu tô usando no trabalho de hoje, eles vão estar nas próximas lives, tá? Os estêncils e as peças, tá? E a Rosane tá falando, passa qual site, ó? Eu tô passando aqui nos comentários. Beleza. Agora a gente vai pegar o gel envelhecedor tabaco. Ele é mais escuro, né? Ele é uma cor de betume. Vou pegar aqui, vou usar inclusive o mesmo pincel pituar, tá? Tira bem o excesso. Vou vir sombreando só as folhas, tá? Então aqui, as folhas que a gente tá preenchendo com o gel envelhecedor, elas vão ficar assim. As folhas verdes eu vou acrescentar depois, tá? Então vamos sombrear com o gel envelhecedor tabaco as folhas. Eu acabei sombreando mais as pontas, tá? É bem sutil, tá vendo? Ele fica com transparência. Então não tem... É bem tranquilo de fazer. Ficaram... As rosas ficaram meio vintage, né? Ou a tonalidade que ficou no fim. Então eu sombrei as pontas das folhas. 51 pessoas assistindo. Acho que é nosso recorde, Muzon. Acho que é. Mais um recorde. Sejam bem-vindos. Então, ó. Sombrei as folhas, tá? E ainda com o gel envelhecedor tabaco e o mesmo pincel pituar, eu também vou fazer esse esfumado por fora das flores, só que eu não vou fazer a volta inteira. Eu vou fazer aonde tem os recortes das pétalas, né? As pétalas fazem um formato em V. Eu vou fazer nesse V das pétalas. Então eu vou vir aqui, ó. Mão bem leve. E eu vou escurecer algumas partes das pétalas, só. É só pra aumentar aquela profundidade. Que a gente gosta de deixar no trabalho. Ó, bem tranquilo, bem leve. Vou dar uma secada aqui. Ó, aí tem a Maria Helena, você tem aquele potinho de cera petume? Eu pedi. Eu pedi, tá? Mas por conta da pandemia, eles estão com problema de conseguir o frasco. O potinho mesmo da cera. Então eu pedi, mas não veio por falta do frasco, viu? Não foi por falta de pedir. Infelizmente, com a pandemia, tá faltando alguns insumos, né? Então, por conta do potinho, eles não me mandaram. Mas assim que vier, eu falo pra vocês, tá bom? Então, aqui, ó. Escureci as pontas, tá? Vou encaixar o estêncil de novo no lugar. Agora a gente vai começar a preencher as flores. Eu fiz até uma colinha da sequência das cores aqui, pra eu não me perder. A gente vai preencher as rosas com a cor caramelo. O que que perguntaram aí embaixo? Vamos fazer pra se tornar membro do grupo. Pra se tornar membro, você vai entrar no meu canal do YouTube. Do lado do... Aí mesmo tem um seja membro. Onde ela tá sentindo, tem um seja membro. Tem um seja membro? Tá. Tem mais alguma pergunta? Eu vi que alguém perguntou alguma coisa das tintas. Ontem fiz a compra no site. Vi que não tem a paleta todas de cores. Vão ser acrescentadas ainda? Vão, o que que acontece? Quem que perguntou? Foi a Elane. Tá. Então, Elane, o que que acontece? Quando a gente começou a fazer as lives e o pessoal começou a pedir, perguntar se a gente vendia os produtos, não tava... Tava, mas não tava no esquema, né? Coincidentemente, o dia que eu e o Mozão estávamos conversando pra vender produtos no site, foi o dia da live que mais pediram pra gente vender material. Só que isso demanda um valor de investimento que não tava no esquema, né? E o que que a gente fez? A gente investiu nas tintas, nos auxiliares, no MDF e nos estênceis pro site. E as tintas, eu pedi 49 cores das 79... Se eu não me... Tenho 79 cores. Eu pedi 49 tonalidades. As tonalidades que eu mais uso, as tonalidades que não foram pedidas dessa vez, é tonalidade que eu uso muito pouco. Porque a intenção é ter pra vender no site o material que eu trabalho nas lives. Aí, assim, com o andamento do site, com as vendas, a gente vendo que o pessoal tá curtindo, tá jogando junto e comprando no nosso site, com certeza a gente vai comprar as outras cores, vai trazer mais material diferenciado, a intenção é essa. Mas pra começar, como é um dinheiro de investimento que não tava nos planos, a gente começou com o que eu mais trabalho, que são as 49 cores que estão lá no site. Bem, você explicou a sua versão, né? Agora você vai me queimar. A minha versão é... A gente vai colocar... Já vai colocar sim as outras cores também, né? Sim, mas no começo a gente não colocou por causa disso. Na verdade, a gente vai nesse mesmo, né? Sim. É que, assim, a gente podia ter comprado a paleta inteira, mas a gente queria pôr MDF, queria pôr estêncil, queria colocar outras coisas. E é um investimento, a gente não é uma loja, né? Eu tenho MEI e tudo, mas a gente tá fazendo a loja virtual e em casa. Então é um investimento que... Que a gente, na verdade, não tá navegando em... Águas misteriosas. É. Não? A gente não sabe como vai ser, né? Sim. Mas a resposta tem sido muito boa e a gente partiu. Não, tem tudo pra ser ótimo, né, mozão? Depois do da manhã de hoje... A gente vai na vendas hoje, né? Graças a Deus a gente amanheceu com vendas no site, então tudo indica que a gente vai acrescentar as outras cores com certeza. E a gente fez uma pesquisa, né, de todos pra verificar preço, tudo pra ser uma coisa... Olha, a gente colocou o melhor preço que a gente pôde pra vender, viu? A gente tá querendo que seja realmente bom pros dois lados, viu? Tamo jogando da melhor forma que a gente pode, né, mozão? É. Mas se Deus quiser, tá tudo indicando que vai ser bem próspero. E a gente tá aprendendo, né? Muito. Mas realmente a gente começou no site com as cores que eu mais uso. Então fique tranquila que pelo menos as lives que eu vou fazer ao longo desse tempo, todas as cores que eu vou usar são as que estão no site, tá? Não vou usar nada que não tenha lá pra vender. De tonalidade. Vou dar uma secada. Agora, aqui, ó, dessa flor que tá abrindo esse vão, o que que a gente vai fazer? Mesmo o pincel pituar, cor caramelo, vamos esfumar aqui dentro, tá? Eu quero sumir um pouco com esse vão, né? Ó, e a Zilma tá pegando pra passar o site. Mozão vai passar. É www.elismarina.art.br E a Helene, ela respondeu, né? Aham. Ótimo, porque aqui no Rio Grande do Sul eu não acho uma loja física tintas da Turcola. Vou esperando e comprando de ti e não de onde comprar vão a Helene antes. Ah, que bom, a gente agradece, viu? A gente vai fazer de tudo realmente pra atender vocês da melhor forma possível, tá? E a Nádia falou assim que terminar a live, eu vou visitar o site. Eu não sabia que já estava funcionando. Parabéns, desejo que você tenha muito sucesso. Tá sim, Nádia. Obrigada, obrigada. Ele começou a funcionar com todo o material pra venda hoje, tá? Terminamos de cadastrar hoje cedo. E a Maria Helena falou, eu gosto de fazer assim mesmo. O que a professora fizer, eu quero. Legal. Que bom, obrigada, viu? Só tem a agradecer todo mundo que está prestigiando tanto, de coração. Mozão vai falar pra mim mais um mês que eu devia ter começado ano passado. É, eu tentei já faz tempo. Eu tô sabendo. É normal, né, Mozão? Demora, mas vai. A artista tem que ter a cabeça livre, né? Não pode ser pressionado. A gente vai pegar a cor branco gelo, tá? O que a gente vai fazer? Vou encaixar o stencil das pétalas aqui no fundo. Vou encaixar aqui bem certinho. Temos 51 pessoas assistindo. Obrigada, sejam bem-vindas. Espero que vocês estejam gostando. É sempre uma alegria poder dividir esse pedaço de sábado pintando com vocês. Encaixei aqui, tá? Ó, as pétalas aqui. Esse botão, o detalhe das pétalas dele tá aqui. Então, eu vou encaixar depois, tá? Vou pegar o branco gelo. Deixa eu olhar aqui. Vou pegar o branco gelo. Vou usar o mesmo pincel pituar que eu usei pra preencher com o caramelo, tá? O que a gente vai fazer? Uma marcação das pétalas, tá? Então, a gente vai vir aqui e marcar todas as pétalas. É só pra gente saber onde elas vão ficar. Ainda não é a cor certa delas, tá? Então, a gente vai fazer a marcação aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo. Vou pegar um pouquinho mais de branco. Vamos fazendo toda a marcação. Temos bastante comentários aqui, ó. Legal. A Maria Helena concorda comigo, ela concorda, mozão. Já conseguiu ver o site, obrigado, a Cristiana Rodolfo falou. Legal, obrigado. Carmo Azul falou, qual o site mesmo? Eu mandei já, ó. Elismarina.art.br Aí a Cristiana e a Mara falou, tô aqui quietinha pintando, mas tô acompanhando. Oi, Cris. E a Sudinei Estu falou, oi, pro. Oi, tudo bem? Oi, pro. Ai, que legal. Vou marcar um pouquinho mais aqui, senão, na hora que eu vier com a outra cor, eu não vou enxergar. Tá fazendo muito bonito essa flor, né? Você gostou, né, mozão? Gostei. Eu acho legal que você pinta ao vivo, as pessoas assistindo e tal. Eu acho incrível. Então, eu marquei aqui, vou mostrar de pertinho pra vocês. É só uma marcação, é pra gente saber onde estão as pétalas, tá? Vou secar rapidinho. A Sudinei, Su, ela colocou o nome dela errado. A Sudinei, falou o nome errado, tá, Cacá, não é? A Sudinei, como é que tá mandando o seu? Ela é membro? É. Depois ela mandando o nome dessa flor, se eu vou falar as pétalas dessa vez. Tá bom. Vou pegar um pincel pituar menor, tá? O que que acontece? A gente tá vendo aqui que tem as pétalas e tem os vãos entre as pétalas. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai escurecer esses vãos, pra hora que for realmente colocar a cor das pétalas em cima, ela realçar a pintura, tá? Ó, tá vendo que tem um escuro aqui por baixo? Que ajuda a realçar as pétalas depois? A gente vai fazer esse escuro agora, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar meu pincel pituar, vou pegar a cor módulo, tá? Vou pegar a cor módulo e a gente vai vir esfumaçando esses vãos do extenso. Então, vou pegar aqui, vou vir aqui no vão, ó, movimento circular, a gente vai esfumaçar esses vãos entre as pétalas. Por isso que a gente fez a marcação antes, pra saber aonde as pétalas estão, tá? Vem de leve, bem com paciência, tá? Pra não ficar marcado. Esse extenso é bem bonito, dá pra fazer bastante coisa legal com ele. Fiz aqui, se vocês tiverem receio, na hora de fazer perto das pétalas, encaixa o extenso de novo aqui no lugar, ó. Que vocês conseguem chegar nas pétalas sem ter perigo de borrar a placa. Então, vem aqui. Cuidado pra não marcar, tá? Porque não é a flor inteira. A gente ainda vai continuar com o caramelo em alguns pontos. E a Cristiane Amaral tem uma pergunta. Pode perguntar. Lá vou eu falar de cores. Fale. Essas flores que está trabalhando agora, poderia ser no tom lilás ou alguma outra cor mais clara? Então, eu não fiz lilás, por quê? Porque o avelã aqui do lado, ele tá sombreado com berinjela, então já é um roxo. E o sorvete sombreado com avelã também tem um fundo lilás. Então, se você quiser colocar algo que puxe pro lilás, eu já faria um bem roxo. Um roxo mais escuro pra chamar atenção. Daí vai ficar uma placa monocromática, né? A intenção, quando eu fiz essas rosas, era pra elas serem amarelas. Mas eu não queria um amarelo. Eu queria um amarelo mais queimado. Só que no fim, ela, por conta do gel envelhecedor, ficou um efeito completamente diferente do que eu tava esperando. O que é legal é que a gente nunca sabe o que vai sair mesmo planejando, né? Mas era pra ser amarela. Até pensei num azul, mas achei que não ia ficar legal. Mas se você quiser fazer roxa, eu faria um roxo mais escuro pra sobressair. Porque se você fizer muito lilás aqui, eu acho que vai acabar perdendo o destaque pra essa lateral. E o destaque da nossa placa são as rosas, né? Mas eu ia fazer em amarelo. Não ia ficar com esse fundo amarronzado, não. Mas no fim, ficou legal o efeito. Se você quiser tentar, o amarelo ficaria legal. Um amarelo queimado, puxando pra mostarda. Ou um roxo berinjela mesmo. Um roxo roxo. Na minha opinião, né? Ó, tô mesclando aqui também. E aqui tem bem pouquinho. Então, mesclei as emendas das pétalas, né? Sumiu todo mundo. Sumiu minha marcação. Então, vou deixar aqui de lado. E agora, a gente vai começar a fazer as pétalas mesmo. Então, o que que a gente vai fazer? Encaixou o extenso do detalhe. Encaixou bem certinho aqui pra não. Não dá problema. Vou pegar outro pincel pituar. E agora, a gente vai trabalhar com a cor mel. É um amarelo bem clarinho. Viu que eu queria mesmo fazer a rosa amarela, né? Mas o efeito ficou completamente outro. A gente vai pegar o mel. Vou tirar bem o excesso aqui. E a gente vai vir preenchendo. O que que vocês têm que tomar cuidado? Não vai preencher, deixar pesado. A gente tem que preencher as pétalas. Mas a gente tem que manter a suavidade da pintura. Então, vocês vão vir com a mão leve. Movimento circular, tá? Mas vocês vão dar preferência às pontas. O pedaço onde tem esses dentes aqui, a gente vai pegar, mas não vai preencher inteira a pétala, entendeu? A gente vai trabalhar com um degradê. Então, ó, eu tô vindo com o mel aqui na ponta da pétala. Eu tô chegando perto dos dentes, dentes, né? Das nervuras aqui das pétalas. Mas eu não preencho essas nervuras por completo. Então, tem a marcação... Deixa eu virar aqui. Tem a marcação das nervuras, mas não tá aquela pintura fechadona, aquela pintura plena, né? A gente começa preenchendo as pontas e vai tirando a força da mão à medida que vai chegando aqui na base da pétala, tá? Vou pegar aqui de novo. Vou vir em todas as pétalas fazendo a mesma coisa. Aqui na ponta eu preencho mais e aqui nas pétalas de dentro eu capricho na ponta dela e vou amenizando o peso da mão à medida que eu vou chegando perto das nervuras, tá? Tá dando pra entender bem? Ó, e a Ana Cesar tá falando que eles querem participar do grupo. Como eu faço? Acho que é dos membros, né? É dos membros, sim. Você vai acessar o Seja Membro na página do YouTube, na minha página. Ao lado do Inscreva-se, aparece um link escrito Seja Membro. Você clica lá. Aí vai entrar pra cadastro ou PagSeguro ou Mercado Pago. E assim que você se cadastra pro pagamento, ele já libera. Aí você entrando no meu YouTube, tem uma parte que chama Playlists. Playlists, nas Playlists são umas pastinhas onde eu deixo os vídeos organizados, né? E vai ter a Playlist membros exclusivos. Todas as aulas de membro são cadastradas lá. Fica mais fácil pra você achar. Ó, começou na ponta, vai chegando nas nervuras e vai tirando o peso da mão. Bem com calma, porque tem bastante detalhe essas rosas. Então a gente vai trabalhando bem tranquilo, com calma, pra ir construindo o detalhe dela aos poucos, né? A intenção é que ela fique delicada, não pode ser uma coisa muito pesada. Principalmente por causa da cor do fundo. Ó, aqui no meio, como tá tudo mais junto, aqui eu não preciso me preocupar tanto. Eu começo pelo centro, o centro vai ficar mais forte. E eu vou abrindo nas pétalas menores. E a Cristina Rodraff falou assim, tem de tudo. Legal. A Maria Helena falou o seguinte, ó. A Lorelia também não amarela. Vai ter bastante tempo ainda pra ter outra peça com as rosas amarelas. Sim. E a Ana falou, ok, vou me cadastrar, obrigada. Eu que agradeço. E a Nilce tá perguntando assim, foi a existência da Vituarte? Não, a existência da Opa. Todos os extensos que eu coloquei pra vender no site são da Opa. Como eu tô trabalhando com o material que eu vou trabalhar nas lives com vocês, eu priorizei marcas que eu trabalho mais. E a Opa tem uma variedade bem grande de extensio, né? Então eu priorizei Opa. Então dá pra comprar todos esses materiais no seu site, né? Dá sim. O extensio, o MDF, as tintas, os auxiliares, o já envelhecedor que eu usei aqui nas flores tem pra vender. Todo o material que tá lá no site que eu tô trabalhando nas lives com vocês tem pra vender. Não tem grande quantidade, né? Mas tem. Não, a gente tomou um susto, né, mozão? Eu sei que você falou pra eu comprar bastante, mas eu falei que tinha que começar investindo com calma. Mas tem. É assim. Inclusive a placa redonda ainda é minha, não é? É. Essa placa redonda. É, mozão. Eu vou falar um, não vai ser uma semana, vai ser um mês. Não, eu quero os louros da placa. Que é assim. Essa placa é legal porque é genérica, né? Então dá pra as pessoas aplicarem várias coisas. Ah, esse daqui, ela é fininha. Então pra vocês prenderem, teria que ser com fita dupla face. O que eu acho legal porque ela não é muito pesada. É isso daqui pra colocar numa porta de entrada ou pra vocês colocarem... As vezes você tem a porta e tem uma paredinha do lado que você quer enfeitar de alguma forma e você não sabe como. Colocar uma placa dessa, um vaso de flor embaixo numa mesinha fica super legal. Eu que nem gosto de flor, né? Pouca coisa. E aí, ó. A Nilce, ela respondeu. Tá bom, obrigado. Você trabalha inspirador. E aí, a Cezana falou. Já tem assistência, vou fazer a placa. Faz sim. Faz e mostra pra gente. Ó, fiz a marcação. Tá vendo como as pétalas, elas ficam esfumaçadas. Não fica nada muito pesado, né? Fica bem, bem delicado o trabalho. Aí, esse brotinho aqui. Esse brotinho aqui. Ó, as pétalas estão encaixadas aqui. Deixa eu ver. Eu vou encaixar aqui no vão. Só tem que me achar, peraí. Vou encaixar aqui no vão. E a Normélia Simone Ramos, boa tarde. Eu vou colocar nos comentários, mas assim, tá aqui. Eu vou escrever de novo link do site, mas vou colocar nos comentários. Pois? Na descrição. Consegue deixar fixado? Então, eu tentei entrar. Como você tá fazendo live, eu não consigo deixar... Fixado? Fixado. Já tentei deixar. Ah, tudo bem. Mas eu acho que eu consigo deixar na descrição. Aí eu pensei adicionar mais coisa. Legal. Tem pra comprar nos sites os kits dos que são membros do canal também? Não porque o... Quando eu comecei os membros, eu nem imaginei que ia ter material no site pra vender, né? Mas vai ter, tá? Vai ter... A gente já até fez um pedido de mais peça, né, mozão? É. A gente fez um pedido de mais peça pra vir, então vai ter sim. Mas eu vou... A dos membros... Bom, eu vou acabar trabalhando, né, mozão? Eu já me conheço bem. As próximas lives, o material que trabalhar nos membros e no geral vai ter pra todo mundo, tá? Mas eu fiz mais pedido de peça, umas peças diferentes, então ainda vem mais coisa. Encaixei meu botão aqui, tá? O desenho do fundo. E eu vou iluminar um lado desse botão. Tá? O contorno. Vou fazer a mesma coisa com as rosas. Vou encaixar o contorno, que a gente usou pra fazer o fundo das pétalas. E vou iluminar, ó, as pontas das pétalas. Vou ajudar a dar mais uma iluminada nessa... Ó, eu coloquei fixo na descrição. Conseguiu? Legal. Tá? As pontas aqui também. Deixa eu entender que o stencil é grande. Aí eu acabo batendo no stencil e ele fica... Ó, e aqui, ó, tem algumas coisas, ó. Pode falar. É da Ivete, acho que vocês estão dando, né? Tem pra comprar no site dos kits, os que são membros do canal também. Aí a Mercedes falou, que coisa linda, parabéns. E a Maria ainda tá falando, faz tempo, ó, não esquece as galinhas. As galinhas, né? Essas galinhas foram a novela. E a Cristiane falou, queria tanto poder comprar todas as cores dessa tinta que você usa. São tão lindas. Mas sabe o que que você faz, Cris? Vai comprando por projeto. O que que acontece? Ah, vou fazer projeto tal. Vai, tantas cores. Você compra as cores desse projeto. Aí no segundo projeto que você resolver comprar as cores, você vai ver que algumas você já tem. Então, você já não precisa comprar todas. E vai assim por diante. Você vai ver que você vai adquirindo aos poucos. E a hora que você assustar, as cores mais utilizadas, você já tem. Tanto que as 49 tonalidades que estão no site são as cores que eu mais uso. Então, esse projeto tem uma leva de cores. O próximo projeto vai ter outro. Aos poucos, você vai agregando. A hora que você assustar, você piscou, você já tem. É bem legal. E aqui, ó, concepto, composição. Saludos de Zecali, Colombia. Que legal, saludos. E Ivana Carvalho. Adoro essa moça pintada das pinturas lindas. Obrigada. Essa minha é boa. Então, ó, iluminei as pontas aqui, tá? A gente vai agora acrescentando camadas nas nossas flores. Vou pegar aqui, aqui... Lembra aquele detalhe que eu esfumacei com o caramelo? A gente vai refazer esse detalhe, mas com o mel. Então, eu vou pegar um pincel pituar menor. Vou encaixar aqui. Vou pegar o mel. E vou fazer essa marcação aqui, ó. Esse redondinho da rosa que tá abrindo. Deixa eu ver o mel só um pouquinho mais. Dos males a gente faz assim. A Nilce tá perguntando, por favor, onde achamos o material pra comprar? Tem no meu site. O site tá na descrição do vídeo. É só clicar aí no site que... Tem as tintas, tem a peça, tem os stencils, tá tudo lá no site. No menu dá pra... Vai ter... No menu tem lá que tem a tinta, né? Os MDF. Tinta, o MDF pra pintar, os stencils. Tá bem tranquilo de achar. Ó, fiz aqui com o pincel pituar menor. As nossas rosas estão com as pontas iluminadas, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Como a gente tá trabalhando em camadas, a gente tá fazendo essa rosa crescer cada vez mais. Eu vou devolver aqui as pétalas no lugar. E a gente vai iluminar essas pétalas mais um pouco. O mesmo pincel pituar que a gente usou com o mel. A gente vai usar o branco gelo. Deixa eu só prender aqui pra não me perder. Então, prendi aqui. Vou pegar o branco gelo. O mesmo pincel pituar que a gente tá usando pro mel. Vou pegar esse menorzinho que eu usei pra cá, que já tá com o mel junto. Então, vou pegar o branco e vou iluminar. Então, eu não vou fazer a pétala inteira. Eu vou sombrear, entre aspas, né? Eu vou iluminar esfumaçando com o branco gelo. Aqui no caso das pétalas menores, eu tô fazendo no centro, tá? Nas pétalas aqui em volta, aí eu vou fazer nas pontas. Então, ó. A gente vai dar mais uma realçada nas pétalas da nossa rosa. Vim aqui na ponta. Aqui na ponta também. Bem tranquilo de trabalhar. O legal é que quanto mais vocês trabalharem o estêncil, mais rápido vocês vão pegando o esqueminha pra... O esqueminha de fazer fundo, pétala, ilumina, escurece. Quanto mais a gente trabalhar ele, melhor vai ficando. Ah, tem gente falando que não encontrou. Ele tá falando que não encontrou a placa. Não encontrou a placa? Deixa eu dar uma olhada lá e eu vou deixar o link na... Será? Veja se a pecinha que fez o cadastro não errou. Às vezes a peça atrás do teclado, sabe? Eu cadastrei tanta coisa. Perto, eu li a gente ter cadastrado a placa. Eu vou verificar. Por favor. A moça do estoque deve ter errado, de repente. É, realmente não tá. Será que eu achei que cadastrei? Pior que eu peguei ela na mão, hein? Você não cadastrou tudo, eu acho. Não, as peças eu acho que cadastrei sim. Pior que eu lembro de pegar a placa na mão. Eu não devo ter que ligado no colocar. Eu vou cadastrar aqui. Você vai cadastrar? Então tá bom, muito obrigado. Obrigada. E ó, a Conceição tá falando aqui, a Conceição aparecida. Excelente aula e a primeira vez hoje consegui. Parabéns, ele. Beijos com carinho. Obrigada, seja bem-vinda, Conceição. Ó, já dá uma boa realçada aqui, né? Vamos fazer o mesmo aqui nas outras rosas. Eu vou falar com a moça do estoque. É um trabalho no começo, né? Nossa Senhora. Define preço, logística. Pior que eu acho que eu só não cliquei no botão publicar, sabia? Porque eu lembro de eu pegar a placa na mão. Eu tô procurando ela aqui, às vezes você não colocou na categoria, certo? Ahn. Placa redonda, é isso mesmo. Achou? Onde é que eu pus? Você não colocou e ela tá sem imagem. Ué? Cadastra ela aí sem a imagem mesmo? Que depois eu ponho, porque a foto tá aqui no meu computador. Vou te caer. Eu vou lá cadastrar. Muito obrigada. Denise, você é de qual cidade? Eu sou de Itu, interior de São Paulo. Deixa eu lá pegar, tá no quarto da coleção. Tá. E aqui também pontinhas. É um trabalho de formiguinha esse stencil, né? Mas o efeito fica bem legal. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Ó, deu uma boa iluminada nas pétalas, né? Tem cinco. Tem cinco. Isso. Aí, o que que eu vou fazer? Lembra que as pétalas desse broto valem pra essa, né? Então, eu vou encaixar aqui. Vou iluminar também. Vou pegar esse brotinho aqui. Ele encaixa tanto aqui, quanto aqui. Então, vocês podem colocar ele aqui do ladinho, ó. Encaixar ele bem aqui no meio. E eu vou iluminar um pedaço. Ó, já vai dar mais um detalhe na nossa roda. Nessa pequenininha aqui. Já forma um copinho dela. Só forma de fotografar. Rosão, põe sem a foto. Eu tenho a foto aqui. Você tem a foto? Tenho. Depois eu ponho. Só põe placa redonda. E depois é só encaixar a foto. Eu vou pôr uma foto, depois... Eu preciso nem de fita, né? Viu? Veja se não tá lá no cadastro de imagens do site primeiro. Tá, ó. Iluminamos aqui o broto. Aqui o copinho. Iluminei as pétalas. Todas aqui iluminadas. E aqui também. Fica bem soltinho. Fica um degradê bem delicado. Tá? Tá lá pra cima. Tá aí, né? Eu lembro que eu bati foto. Agora, tem os detalhes aqui com o pincel liner de branco. Mas eu vou deixar por último. Pra gente trocar um pouquinho de cor. Agora a gente vai fazer as folhas. As folhas eu fiz com a cor madrugada. Tá? O que que eu fiz? Essas folhas eu vou deixar assim. Tá? Eu vou pegar... Cadê aqui? Por exemplo, aqui, ó. Ao invés de eu encaixar o extenso aqui. Como eu quero que fiquem essas folhas com o gel envelhecedor, eu vou girar elas. Ó, tem algumas coisas aqui pra falar que legal. Pode falar. Ó, Conceição é de soma com Cristo. Não sei se você acha que ela é de outra... Não, não é a com Cristo. Eu tenho ela no Instagram sequinha. E a Maria Helena falou. Preciso agradecer a Tânia Marquato. Porque foi através de uma live na página dela que eu te conheci. Ai, obrigada. E apaixonada pelos seus trabalhos e também por você. Obrigada. E a Valéria Silva tá falando linda. Obrigada. E a Carmen Abram tá falando. Um espetáculo dessas rosas. E a Adriana Osório tá falando. Buenas tardes. Buenas tardes. Obrigada mesmo. Que bom que vocês estão gostando. Eu dei uma limpada no meu pincel pituar aqui. Vou pegar uma madrugada. O que que eu vou fazer? Tirei bem o excesso. Eu não vou preencher a folha certinha. Deixa eu... E eu cadastrei as placas redondas, tá? Cadastrei, obrigada. Eu vou vir aqui e isolei aqui só pra não sujar o risco da flor, tá? Vou vir aqui. Eu vou colocar já o link direto no site de cada uma. As tintas eu não sei de cabeça, né? Mas eu vou colocar o link da placa também na descrição do vídeo. Legal. E as tintas eu coloquei na descrição... Ah, é, mas a gente deletou a live porque precisa trocar, né? Depois eu coloco lá na descrição de novo. Ó, chegando na base da folha, eu vou parar, tá vendo? Eu não faço a folha inteira até o fim. Então, vem preenchendo aqui. Vem preenchendo. Parei. Vou encaixar esse galinho aqui. Você sabe o código da desistência que você usou? Desistência tá aqui. Graças a Deus, as existências novas vêm marcadas. Ah, esse é 2177. Já me perguntaram hoje de manhã. Ah, achei. Achou? Ah, então tá bom. Vou colocar o link lá também na descrição. Vou pegar um outro pincel pituar pra gente economizar tempo e o preto básico. A gente vai sombrear essas folhas. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar o preto. Vou vir aqui na ponta das folhas. E vou sombrear a ponta delas. Bem soltinho, tá? Nós estamos em torno de poucos estoques, né? Três, quatro estoques. Tá acabando. Algumas cores foram mais pedidas, né? Sim, mozão, eu sei o que você vai falar. Não vou falar nada, não vou achar que eu sou... Não vou falar nada. Não, você é o amor. Tá vendo, ó? Ela não fica preenchida 100%. Eu faço ela bem solta, porque o desenho da nossa flor, no fim das contas, não é que ela for preenchida certinho. Ela tem uns esfumaçados no meio. Então, eu mantive isso nessas folhas aqui também. Aí, a gente vai encaixando onde a gente quer. Por exemplo, vou encaixar uma folha aqui, né? Vou pegar a madrugada. Vou vir aqui. Eu paro antes de chegar a encostar na flor, tá? Nesse caso aqui. Vou pegar já o pincel pituar com o preto. E já vem escurecendo a ponta. Tá? Eu coloquei já o link de todos os produtos, com a exceção das tintas que eu não sei. Mas eu coloquei a categoria das tintas agora, né? Legal. Obrigada. Tá na descrição do vídeo. A gente vai acrescentando as folhas agora na nossa flor. Aqui, ó, o que que eu fiz? O desenho delas é esse aqui. Então, eu só vou dar uma viradinha. Deixa eu roubar essa fita crepe aqui. Vou dar uma viradinha aqui. Vou preencher. Bem solto. E já vou vir com o preto sombreando as pontas. Deixa eu pôr uma fita aqui, que eu fui desviar. É bom. Tá? Vou encaixar mais uma folhinha aqui. Deixa eu virar. Cadê minhas folhas? Vou encaixar uma folhinha aqui. Aqui, ó, tem a basezinha dos dois brotinhos. Vou fazer também. Então, eu vou encaixar aqui. Nada como um frio pra cachorrada ficar dormindo, né? Hoje, ninguém quis saber de sair latindo. Que coisa. Olha, saiu mais uma compra aqui no site. Não consegui ver de quem é. Que legal, né? Gente, sem... Assim, envolvi um ano dele, tá? Ele tem razão. Tem razão. Eu não sou assim, não, viu? Ele sempre teve, eu sei. Eu sou uma pessoa difícil de aceitar mudança. É que você não aceita mudança. Até quando é pra boa. Eu falo, até pra quando eu convido ela pra viajar, ela é super limpa. Qualquer que eu se tire, ela é de conforto. Tem um vídeo que a gente assistiu no começo do namoro que fala sobre signos, né? E tem... A gente já assistiu dele e o meu. Ele adora, né? Todas as placas já foram compradas. Oi? Todas as placas foram compradas. Você jura? Jura. Ah, meu Deus. Que bom. Mas eu vou permitir fazer... Se comentarem, a gente faz pedido e a gente vai lá pra... A gente comprar mais. A gente faz outro pedido de peça, se for o caso. Se alguém mais quiser essa placa de ideia... Eu vou colocar a placa pra pedido, então. Porque eu vou permitir pedido da placa, então. Porque aí a gente pede mais. Sim. Ó. Encaixei o verdinho aqui. Encaixei aqui também. Tá vendo como fica bem esfumaçado? Fica bem leve? É a intenção aqui da pintura das rosas, tá? É fazer um negócio bem tranquilo. Ele fica com ar vintage, né? Pensar que eu queria que saísse uma rosa amarela, né? Mas ficou bem legal o efeito. Aí é de gosto, tá? Eu fiz. Se vocês não quiserem fazer, não tem problema. Eu dinuí um pouco do branco gelo. E eu puxei riscos, né? De um lado das pétalas pra aumentar mais ainda a luminosidade delas, tá? Aí fica de gosto. Se vocês não quiserem fazer, não tem problema. O que que eu fiz? Deixa eu deixar aqui de lado. Peguei um pincel liner. Tá? Esse aqui é o 42200 da Condor. Peguei o branco gelo. Diluí bem pouquinho. Porque eu não quero que o branco fique transparente. Eu só coloco um pouco de água pra ficar mais fácil pra gente fazer a pincelada, tá? E a gente vai vir aqui nas pétalas. Tudo de um lado só. Ó, a Nacel falou e eu fiquei sem placa. Na verdade, não. Não ficou, não. Ele vai colocar... Não tem no estoque. Acabou, né? Mas a gente providencia mais. Mas a gente providencia mais e coloca que dá pra encomendar a placa. Eu já mandei lá no site que dá pra encomendar. Dá pra encomendar. Então, quem quiser consegue comprar no site a placa. Vai ficar por encomenda. Daí a gente vai pegar a quantidade de pessoas que quis, que comprou e a gente pede mais. Fica tranquila. Então, ó. Fui fazendo tudo de um lado só. Eu acho que quanto mais detalhes a gente conseguir colocar no nosso projeto, mesmo sendo de estêncil, mais a gente consegue enriquecer. Né? Então, achei que a pincelada de branco nas pétalas, eu acho que dá um... É... Chama um pouco mais de atenção pras rosas, tá? Mas esse realmente aí fica a gosto de vocês, tá? Só tentem manter, caso vocês façam essa pincelada no extenso de vocês aí, a pincelada de preferência é sempre do mesmo lado. Porque essa pincelada, ela representa a luz, né? Então, todas as pinceladas tem que estar do mesmo lado, de preferência. Ó, tem pergunta aqui, ó. Pode falar. A Maria Helena tá falando, eu gostaria de ter três tamanhos diferentes de abóboras no pino. Gostaria de colocar de pé no meu balcão. Vocês conseguem esse tipo de peça? Não, não consigo. A gente não tem marcenaria, tá? A gente pega as peças, mas a gente não tem marcenaria. Eu dependo de achar pra revender. Infelizmente, a marcenaria aqui em Itu é um negócio que não... A gente não consegue de jeito nenhum. Então, isso eu não posso prometer. Dá pra verificar. Mas é uma peça muito específica, mozão. Entendi. Porque ela quer de balcão, né? Não, se eu achasse, eu ia ser a primeira a pegar. Você pode ter certeza, que eu adoro abóbora. Então, eu não posso prometer nada, porque a gente não tem marcenaria própria, tá? Mas a gente pode ver no futuro o que a gente consegue fazer. Olha, tem dois comentários da peça, ó. Fátima Moreira, uma graça essa placa. Beijos de Portugal. Obrigada, beijos. E a Cristina Rodói tá falando, estou amando as cores dessa rosa. Que bom, Cris, obrigada. É legal que mesmo a gente planejando, a gente não sabe como é que vai sair, né? Eu planejava outra coisa completamente diferente. Mas que bom. Eu comi uma bola aqui. Não façam isso em casa. Eu adiantei esse lado por conta do gesso acrílico, né? Como tá chovendo, demora mais ainda pra secar. Mas ele tinha que estar aqui por conta dessa flor. Mas como é de demonstração pra vocês, não tem problema. Mas a hora que vocês forem fazer, é esse pedaço primeiro, tá? Eu deixei por último por conta do gesso. Eu sempre deixo tudo que é com textura, eu deixo adiantado pra vocês, né? Ah, eu falei, ah, eu vou fazer um lado adiantado. Aí o outro eu faço com eles por último. Porque daí não tem problema pra deixar secar, né? Mas tá bom, pra demonstração ainda tá valendo. Ó, e a Cíntia, a cerqueira, falou, o seu trabalho é maravilhoso. Obrigada, Cíntia. Obrigada mesmo. Deixar aqui de lado. Fiz as pinceladas pra... Fiz as pinceladas pro brilho das rosas. Dá um tchan, né? Nas pétalas, um tchan mais. Vou aproveitar, pegar um pincel de cabo amarelo chato, tá? Vou aproveitar que eu tô com o branco gelo e eu vou iluminar um lado das folhas. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma luz seca. Só pra dar uma iluminada a mais nas folhas. Mais um detalhe a mais aqui pra vocês. Nossas rosas estão prontas. É um vira extenso pra lá, vira extenso pra cá, mas fica um efeito bem bonito no trabalho. Vale a pena tirar um tempinho pra trabalhar com esse extenso de rosas. Aí tem um fundo que eu deixei pra fazer por último aqui. É com esse extenso de libélula, que é lançamento da Opa. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem o desenho melhor. Eu aproveitei os selos e a escrita. Esse extenso é super bonito. É lançamento da Opa e tem pra vender no site. É bem legal. É um extenso bem coringa. O que que eu fiz? Vou aproveitar os selos e a escrita. Vou encaixar aqui embaixo. Vou pegar... Cadê meu avelã? Vou pegar o avelã, que foi a cor que a gente sombreou o sorvete aqui, tá? Meus pincéis pituais estão acabando. Vou pegar o pincel pituar e eu vou preencher as escritas. O que que eu vou fazer? A medida que eu chegar perto das rosas, eu paro antes, tá? Como eu não sabia quanto de espaço essa rosa ia pegar com esfumaçado tudo, ó. Chegou perto das folhas, das rosas, eu paro antes. Fica bem tranquilo de fazer, ó. Dando pra ver aí? Vou encaixar aqui do lado. Pode fazer com o selo junto, tá? Aqui é detalhe pro fundo mesmo da nossa placa. Eu vou colocar esse extenso lá na descrição também. Ele é o 39,6. Fica bem bonito o fundo com esse extenso. Vocês podem fazer em qualquer lugar. Esse extenso é descrito no fundo de uma caixa, de uma bandeja. É super legal. Bem neutro. Aí, o que que eu fiz? Aproveitei o desenho dos selos. Vou voltar com o meu gel envelhecedor cerejeira. Vou pegar o selo aqui, ó. Vou encaixar nesse espaço. Vou pegar o meu pincel pituar. E vou preencher o selo com o pincel pituar e o gel envelhecedor. Ó, ele fica bem delicado, porque o gel é transparente. Então, é um detalhe, mas não é um detalhe que vai chamar atenção, entendeu? Aí, eu vou aproveitar o outro selo. Tem dois selos aqui no estente. E vou encaixar uma metadinha aqui. Ó, fica bem bonito. Fica um detalhe... Bem delicado, tá? É, deixa eu ver se foi esse ou se foi o tabaco. Foi o tabaco. Tá. O que que eu fiz? Tem um... Deixa eu mostrar aqui no pronto. Ó, temos algumas perguntas. Tá, fala. Ó. A Maria Helena, ela falou... É por isso que eu perguntei, daquela parte das três peças, porque ele ia ficar lindo esse trilho de abóboras. Ai, dele. Um trilho patchwork, só com folhas e abóboras. Aí, a Maria Helena também falou, essa placa está linda demais. Talvez os meus lugares, senhores, vão conseguir pintar. Claro que consegue. Como assim? E a Valéria, você não colocou essa arte. A Carmen falou, essa parte onde faz com gesso acrílico. Está craquelada? Não, não está. Não, não está craquelado, não. Eu vou fazer para vocês. Por isso que eu fiz um lado só e não fiz o outro, né? Eu fiz com gesso acrílico e depois de seco, eu passei o pincel de cabo amarelo sujo com o gel envelhecedor cor tabaco. E ele fica com uma texturinha também, mas não é craquelado, não. Tá? É o efeito da própria massa e eu dei uma sujada com o gel envelhecedor. Fiz uma pátina seca com o gel. O que que a gente vai fazer? Tem uns pedaços envelhecidos aqui da placa, né? Aquela pátina para envelhecer que eu adoro. Fiz com o gel envelhecedor tabaco. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar ele aqui. Vou pegar um pincel de cabo amarelo. Só vou pegar um grande, tá? Vou virar aqui. O que que vocês têm que tomar cuidado aqui? Eu vou puxar tudo na horizontal. Tanto daqui quanto para cá. Cuidado para vocês não fazerem assim, ó. Na diagonal. Porque o que que acontece é redondo. A tendência é a gente fazendo assim, ó. Aí vai ficar feio o efeito, tá? Então, lembre-se sempre que é na horizontal, tá? Nada de cruzar a pincelada aqui. Vou pegar o gel envelhecedor tabaco. Vou tirar bem o excesso. Vou vir aqui nas quinas da placa, tá? Ó, eu vou dando puxadinhas. Vou puxar para cá. Vou dando puxadinhas. Posso virar o pincel de perfil também, se eu quiser que fique mais comprido. Sempre na horizontal, tá? E aqui, deixa eu puxar para cá para vocês verem. A mesma coisa. Aí, aqui nos vãos, eu dei uma sujadinha bem de leve, ó. Horizontal. Aí, aqui vocês podem dar uma cruzadinha assim. Bem pouca. Não pode virar cruz aqui, tá? Então, podem cruzar, mas bem pouquinho. Tá? Então, a nossa pátina aqui com gel envelhecedor tabaco, para envelhecer a placa. Agora, eu vou passar a fita crepe aqui, que eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a textura, tá? Tem alguma pergunta enquanto eu vou passando a fita crepe aqui? Não, tem comentários, ó. A Elaine falou muito lindo. A Neide já sofreu. Ficou muito linda a sua peça. Parabéns. Obrigada. Que bom. É sempre uma... É sempre uma dificuldade quando eu vou pegar para fazer lives, porque eu quero fazer o melhor que eu posso para mostrar para vocês, né? Então, eu fico super feliz que vocês gostem e estejam gostando do trabalho que eu estou fazendo nas lives. Tem uma pergunta aí, mozão. O gesso pode ser substituído por massa acrílica? Pode sim. Pode substituir. Pode substituir, assim, por massa acrílica normal. Por que que eu uso gesso acrílico? Eu tinha costume de usar massa acrílica de lata, né? Para fazer a textura. Só que o gesso acrílico, eu não sei te explicar, ele é mais firme que a massa acrílica. Então, você pode fazer o efeito com a massa acrílica do mesmo jeito. Mas o gesso, eu que tenho uma mãozinha pesada para passar a espátula, é muito difícil você borrar a textura com o gesso acrílico. Por ele ser mais firme, uma massa mais firme, eu consigo trabalhar melhor com ele no estêncil do que com a massa corrida. Mas o efeito você pode fazer com a massa do mesmo jeito, tá? Olha, como eu fiz a besteira aqui, do brotinho da rosa, eu vou fazer uma gambiarra só para não pegar em cima. Mas lembre-se que vocês têm que fazer essas duas pontas da placa antes de trabalhar com a rosa, tá? O que eu fiz? O fundo aqui está com a avelã. Deixa eu ler aqui. Ah, perdi o comentário. Como eu sou do curto usar o chanfrado. Ai, mozão, lê para mim, que começou a andar. A Helene falou assim, ó. Como eu sou do time que curte usar o chanfrado, porque aprendi a pintar na pintura country, gostaria de deixar como sugestão algumas das lives ser com a pintura country. Então, a pintura country foi a primeira técnica que eu aprendi. Eu adoro, adoro. Tanto que se você entrar nas minhas aulas gravadas, tem muita aula de projeto de pintura country. O que acontece? A maioria do pessoal tem medo de pincel chanfrado. Estou conseguindo reverter isso, tá? Mas, por incrível que pareça, a pintura country não é o grande foco da maioria. Mas, pode deixar que eu vou colocando pintura country, tá? É, e eu vou comentar a burrada antes de letar o vídeo do country, porque agora é o próximo comentário dela. Ah, é o próximo comentário? Leia para mim, por favor. Via live das galinhas era um tipo de country que não tinha visto, gostei. Já estou começando a pintar as peças para presentear meu natal. Ai, que bom. Eu escolhi sem querer, né? Sim, eu conto essa história. É, e aí tem mais comentário dela, então você conta a história. Tá bom. Se tiver algum tema para tu fazendo barba de Papai Noel ou de urso, na pintura country, adoraria, pois admiro com pintas. Sim, estou maratonando as aulas, né? Ó, a barba de Papai Noel tem vídeo do ano passado de Natal. Se eu não me engano, é uma janela que tem um urso do lado de um Papai Noel, na janela, tá? Esse eu ensino a fazer a barba, tá? Então tem a barba lá com o urso. A pintura country eu posso tentar acrescentar assim. A gente dá um jeito, né, mozão? A gente consegue. Não sei se eu consigo fazer um country em live, porque eu tenho mania de ficar enfiando detalhe, 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 detalhe. E daí, um country que é para ser simples, eu acabo transformando em uma live de 5 horas, se deixar. Mas os vídeos gravados eu coloquei bastante country, tá? E eu vou tentar colocar uma live ou outra de country, sim. Pode deixar. Mas a barba do Papai Noel tem aula do ano passado. Você pode pintar country, né? Eu adoro pintar country. E aí tem uma pessoa que foi bem deselegante no seu Instagram. E aí nem precisa falar muito, mas foi bem deselegante. A aula das galinhas, o que aconteceu? Eu vou sombreando aqui para falar para não ficar perdendo tempo, tá? Então, antes de eu contar das galinhas, o fundo aqui está com a vilã. E eu sombreei só encostado na fita crepe com o berinjela, tá? Então, enquanto eu sombreio com o berinjela aqui, eu vou contando para vocês. A live das galinhas de sábado passado foi porque pediram para mim uma aula com um country primitivo, tá? O country primitivo, assim como todas as pinturas que a gente aprende, acredito eu, Pense assim, a pintura é passada de geração para geração, certo? Se eu vou ensinar um country para vocês, pode ter alguma coisa na técnica que eu não goste. Vamos dizer, qualquer coisa. E o que eu vou acabar fazendo? Eu vou querer alterar, porque eu não gosto daquele detalhe no country, vamos dizer, tá? E imaginem que a professora de vocês fez isso, vocês aprenderam, vocês foram dar aula e vocês mudaram um outro detalhe que a professora te ensinou que vocês não gostam. Eu falo que quando a gente aprende uma coisa que é passada de geração para geração, querendo ou não, acaba vindo... Como é que é aquela palavra? Como é que é aquela palavra, gente? Releitura. Você não aprende 100%, sempre alguém muda alguma coisa, você acaba aprendendo uma releitura, por mínima que seja, da pessoa que te ensinou, tá? Eu ensinei o country primitivo que eu aprendi quando eu trabalhava numa franquia da Duma, tá? O que eu aprendi. Então, deixa eu secar aqui rapidinho. Aí eu ensinei nas galinhas de sábado passado esse country primitivo que eu aprendi, certo? Coloquei craquelê, coloquei sombra, coloquei luz, porque foi o country primitivo que eu aprendi. Terminou, passou um dia, eu recebo comentário no meu Instagram. Olha, você pinta muito bem, mas eu nunca vi esse country primitivo que você ensinou. Ai, com luz, com sombra, com craquelê, com detalhe, com bolinha. É uma releitura sua. Falei, olha, expliquei esse negócio do... Que pra mim todo mundo altera alguma coisa quando é passado pra frente. Então, não é 100% que a gente vai aprender. Provavelmente o country que uma pessoa ensina agora não é o mesmo que a pessoa fazia lá no começo. Essa é a minha posição, tá? Falei, eu ensinei o country que eu aprendi. Inclusive, na época que eu aprendi, ele nem era chamado country primitivo, o que a pessoa tava citando. Ele era chamado de Tex Folk, que é mais rústico ainda que esse primitivo que eu ensinei. Mas que se ela quisesse considerar a releitura, que ficasse à vontade. Se ela quisesse tirar os detalhes que eu coloquei, não tinha problema nenhum. Eu tô passando o que eu ensinei. Ah, porque o country primitivo que eu considero é o que fulana e ciclana fazem, que é o mais próximo do country primitivo de artistas nacionais. Aí eu fiz assim só. Porque as pessoas que ela citou que fazem o country primitivo, tinha mais luz, sombra e estampa do que o que eu ensinei na galinha. Então, daí nessa história toda, durante a semana aqui... Deixa eu secar de uma. Mozão, quer responder a Marinha que tá lá na janela da cozinha? Por favor? Pode. Obrigada. Aí o que que acontece? Durante a semana eu fui agendar uma live pra membros. Só que o jeito que a gente agenda uma live pra todo mundo é de um jeito. Pra membros o YouTube faz de outra forma. E eu tinha agendado do jeito que eu faço normal e eu vi que não tava conseguindo colocar só membros. Falei, mozão, deleta o agendamento que eu fiz, vamos ver como é que agenda pra membros direito, porque eu tô vendo que é diferente. Eu não ia fazer uma placa de abóbora na aula pra membros, eu ia fazer uma placa com galinha. Aí ele falou, não, faz abóbora, você já fez galinha. Eu falei, você tem razão. A hora que ele foi deletar, ele viu a foto, obrigado, da galinha, e ele ligou uma coisa com a outra. Ele esqueceu que eu tinha trocado pra abóbora, ele deletou a live das galinhas. Então, quem conseguiu assistir a live das galinhas assistiu, quem não conseguiu, ele deletou. E quando deleta, você não consegue recuperar. Perdeu, entendeu? Então, infelizmente, a live das galinhas perdeu. Mas eu acho que deve ter sido um pouco de olho gordo também. Sei lá. Le Pini Apeller. Oi, tudo bem? Oi, Elis, boa tarde. Boa tarde. Vou pegar a esponja marinha, tem um esponjado por baixo desse extenso com massa, vamos fazer aqui no fundo, tá? Também é com o berinjela. Infelizmente, a gente tenta dar o nosso melhor, mas não dá pra agradar todo mundo, né? Eu falo que eu nem ligo muito pra nome de técnica, de nada, porque sempre dá. Eu acho que, assim, ou você trabalha com o que você gosta, usa suas técnicas e cria uma coisa que te deixa feliz, ou nem deve ser arte, né? Eu não fico ligada em nome, não sei, não sei explicar, tá? Eu só fico feliz, no fim das contas, que vocês gostaram da técnica das galinhas, que é o que importa pra mim, né? Então, ó, fiz o esponjado, fiz bem delicado, tá? Bem clarinho, não apertei muito a esponja, tá? Vou secar bem. Deixa eu ver a minha rosa aqui. Deixa eu ver a minha rosa aqui. Aqui, ó, caso vocês tenham feito o mesmo que eu, que eu coloquei a fita crepe aqui, dá pra vocês arrumarem com sombreado. Minha rosa com metade é engraçada. Ai, Deus. Conte, vou arrumar minha rosa aqui. Eu tenho uma pergunta da Normélia. Pode falar. Qual o pincel que você acha melhor pra fazer xadrez? Xadrez, um pincel chato, qualquer pincel chato, tá? Eu gosto de trabalhar com o chatinho, porque você vai diluir a tinta pra trabalhar. De preferência, um pincel chato que ele tenha o pelo mais comprido. Deixa eu sombrear aqui, que eu mostro o que eu uso. Pera aí. E a... Aí a Helena me falou, Via Life é muito boa, sou da sacudas que grintam. Ah, legal. E a Maria falou, Pois é, estou chorando até agora, meu filho. Eu também fiquei super mal e tal. Ficou sem graça. Aí a... A gente tá falando, eu adoro, porque eu mudo o seu estilo, parabéns. Que bom, obrigada. Eu acho que foi olho gordo e tal. Ah, você pode ter alguém que... É... Sempre vai ter a internet, né? É. Você atrai todo tipo... De público, de gostos, né? Isso é normal. Olha, eu tenho esse aqui, ó. É a referência 224 da Condor. Esse é tamanho 12, mas mais pra você ver o pincel. Ele é chato, mas o pelo dele é mais comprido. Então, na hora de fazer xadrez, ele segura mais da tinta, né? Porque você vai diluir a tinta com água. Então, como ele é mais comprido, ele segura mais. Você consegue trabalhar uma listra mais comprida. Então, eu gosto bastante desse aqui, tá? Mas qualquer chato que você tenha com o pelo mais comprido, dá certo. Chato com o pelo... Com esse pelo aqui. Não rola um chato desse aqui com pelo... Com a cerda dura, que não dá certo, tá? Assim, com o pelo mais mole, dá pra você fazer tranquilo. Tá. E aí, ela falou, entendi, obrigada. Nada, disponha. Vou pegar esse extenso de fundo aqui, tá? É um floral super bonito. Vou encaixar ele aqui. Deixa eu ver onde que eu vou encaixar ele aqui com a minha rosa. Só vou colocar uma fitinha crepe aqui pra massa não pegar na rosinha. Não é o que eu falo, né? Mil comentários positivos, um comentário negativo. É esse negativo que a gente vai ficar olhando. Mas faz parte. Tanto a aula pra vocês no YouTube aqui aberto, quanto pro membros, eu passo todo o meu conhecimento e tudo que eu vou descobrindo, tá? Eu não fico escondendo o pulo do gato nem nada. Eu acho que não tem porquê. Então, às vezes, tem gente que não gosta disso. A pandemia transformou a gente pra muita coisa, né? E a internet veio pra ficar. O Mozão já fala que teria que ter vindo muito antes, né? Mas se eu tenho o meu conhecimento, tô passando pra vocês, a gente tá trocando, vocês estão se inscrevendo no membro, vocês estão comprando no site, a gente tem uma troca, não tem porquê. Eu passo tudo o que eu sei. Infelizmente, não é todo mundo que pensa assim e não é todo mundo que gosta de eu estar passando os meus conhecimentos. Infelizmente. Vamos lá. Prendi o extenso aqui. Vou pegar o gesso acrílico, tá? Vou pegar a espátula. Vou pegar essa espátula de metal aqui, mas vocês podem pegar de plástico que vocês tiverem, tá? Ó, vou começar daqui pra cá. Vão bem tranquilos, tá? Isso daqui tem que fazer com paciência. Pronto. Vamos lá. O mais chatinho aqui é nas pontas, o resto é bem tranquilo. Tem um comentário da Fátima para falar aqui, cada artista tem seu estilo e nem o mesmo trabalho do mesmo artista fica igual, se não se perna cópia, se o trabalho é muito líquido, segue em frente. E a Fátima fala, agora você vai ter que fazer uma releitura das suas galinhas, pois eu não assisti. Você acredita que desde a live as galinhas estão aqui do lado, eu não terminei, né? Ficou faltando fazer costurinha, passar verniz, fazer acabamento atrás. E a Rússia fala, a verdade que eu assisti não estava mais. Pois é, a mozão deletou sem querer. E o Google demorou um tempão para deletar. O Google falou, nossa, está demorando para deletar esse agendamento, sumiu as galinhas, era o vídeo. E a Carmen fala, apaixonada por esse conjunto de técnicas. Que bom, obrigada. E sempre lembrando, né, que deixa o like aí, compartilha, né? Sim. Ajuda bastante, porque mesmo quem não é membro assistindo, participando, tudo ajuda muito. Ajuda demais. E também, se alguém quiser as peças, tem no site, né? Mozão, pode ir lá na cozinha, naquela bandeja com água, por favor? É, e tu não tem um cordom também. Muito não, é que eu não posso levantar a cópia. Eu estou zoando. Obrigada. Então, onde eu pego? É isso. Só deixar na cozinha? Não, tem uma bandeja de isopor com água lá, deixa lá dentro, por favor. Vou tirar o excesso aqui. Aqui, para não pegar. Ó, é super tranquilo para trabalhar com esse gesso acrílico, eu gosto bastante. Fica bem legal. A massa corrida vocês podem fazer do mesmo jeito. Eu curto gesso realmente, porque a chance de vazar por baixo do extenso é bem menor na minha mão com o gesso, tá? Então, deixa eu só passar um secadorzinho por cima. Eu realmente deixo o gesso sempre pronto para não, por conta da secagem. Eu acho que eu não esqueci. Ah, tem a página, né? Bom, o que vocês vão fazer que eu fiz aqui que eu disse? Eu peguei um pincel de cabo amarelo, tá? Peguei o já envelhecedor tabaco, tirei bem o excesso, vim bem pouquinho aqui, só para dar uma sujadinha, mas é bem pouco, tanto que quase não dá para ver, tá? É bem só para, como eu fiz o envelhecido aqui no contorno, eu passei bem pouquinho aqui para agregar no extenso também, tá? Não vou passar aqui porque está molhado e não vai dar certo. Feito isso, a placa de vocês está pronta, é só passar o verniz, tá? E a pintura de vocês está pronta. Acredito que eu não esqueci nada, não esqueci não. A placa de vocês está pronta. Deixa eu subir um pouquinho aqui a câmera. Ó, tá dupla ainda. Tá? E a placa de vocês está pronta. Duas mãos de verniz, depois que estiver bem seco esse gesso. E está pronta para decorar, para ser vendida, para dar de presente o que vocês quiserem. O que você ia falar, Muzão? Ah, tem a importância de perder, olha, vai ter que fazer outras galinhas. Sim, sim, é isso que você falou. E a Elisa é maravilhosa. Ah, brincadeira. Tanto contigo, agora não consigo assistir e interagir. Agora consigo assistir e interagir, logo mais a instalar e gravar. Segundo esse vídeo até nós... Segura esse vídeo até assistir, Muzão, brincadeira. Não, agora ele não vai deletar, não tem perigo. Agora a gente já viu como é que faz para agendar live para os membros também. Não vai mais ter perigo. É que eu agendo a live para vocês pelo celular, para o membro tem que ser pelo computador. Por isso que deu essa aula. Ah, menina, sou aluna da Tânia, conheci a Tânia. Então, Normélia, se você entrar na minha playlist aqui do canal do YouTube, tem uma playlist que se chama Técnicas Básicas para Iniciantes da Pintura Country. Eu fiz uma semaninha de Técnicas Básicas. Então, eu estou ensinando a fazer o sombreado. Tanto tem nessa playlist, quanto tem uma live aqui. A primeira live do canal foi sobre sombreado. Então, dá para assistir. Duas aulas diferentes. Tem a aula de xadrez. Tem extensio. Tem esponjado. Tem pátina seca. Eu sei que tem uma semana de técnicas nessa semana de técnicas básicas para pintura country. Então, se você quiser dar uma olhadinha, tem alguma dúvida, eu acho que vai te ajudar bastante. Também tem a Semana de Técnicas Básicas de Bauer, nessa minha playlist, né? Que eu fiz uma semana ensinando os princípios básicos do Bauer, né? As pinceladas, a carga dupla, a carga simples e alguns modelos de flores. E eu estou editando, tá? A segunda semana de técnicas do Bauer. Então, vai ter uma segunda semana aí em breve. Já estou editando, já está filmado, tá? Com mais modelos de flores para vocês do Bauer, né? Alguns modelos diferentes para agregar no trabalho de vocês. Tirando isso, o que eu ia falar? Tem a Semana de... Semana não. Tem o Seja Membro aqui do canal, né? Eu separei a peça que eu fiz na aula dessa semana para mostrar para vocês, quem não viu. Essa daqui foi uma das aulas exclusivas para os membros aqui do canal. Ou seja, membros. R$6,99 por mês. Vocês têm direito a quatro aulas diferentes todo mês, né? Exclusivas para membros. Essa semana eu fiz diferente. A gente fez uma live. Então, eu fiz essa peça ao vivo. Ficou bem legal. Dá para ver o detalhe envelhecido aqui do fundo. Então, dessa vez eu fiz uma live. Mas toda semana tem aula exclusiva para membro do canal. Além das aulas que eu coloco aqui para todo mundo, tá? Tem mais alguma coisa que eu esqueci, Muzão? Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Essa aula já é bastante. A minha aula... A sua mãe pediu mais... Repetiu uma live com galinhas. Além da sua mãe também, a Maria Helena falou. Ela assistiu a live das galinhas. A Meiko levou os pedidos de mais galinhas. No cálculo primitivo, no farmhouse também. Tá. Gratidão. Adoro seus trabalhos. Que bom. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Eu estou vendo a Luna dormindo aqui na caminha até. E fala do site também, né? Se alguém ficou com dúvida. Sim, do site. Se vocês tiverem dúvida, todo o material que eu usei na live de hoje... Lá vou eu pintar galinha. Quero live de galinhas. Vou ver o que eu consigo fazer de galinha, tá bom? Pode deixar. Essa, o Muzão não vai deletar. É. Você promete, né? Todas as peças, todo o material que eu usei na live hoje tem no site para vender. As placas acabaram, mas o Muzão colocou que dá para encomendar. Então, a gente vai ver durante a semana quem tiver comprado a encomenda da placa. A gente vai conseguir mais para vocês, tá? E tem as tintas. Vou colocar as cores na descrição do vídeo. Porque por conta da internet teve que deletar e começar de novo. Então, vou colocar o material na descrição do vídeo. Você estava colocando o link, era isso, não era? Eu coloquei os links, mas... Então, falta colocar as cores, tá? Eu não coloquei as cores, né? As cores eu não... Não, isso eu coloco. Eu já coloquei o link direto de cada peça. Ah, legal. Para não ficar precisando do site. Tá, legal. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, no site tem o desenho do WhatsApp. Vocês podem clicar lá se tiver alguma dúvida. E vocês conseguem mandar mensagem direto no meu WhatsApp. Fiquem à vontade, tá? Qualquer dúvida é só mandar mensagem que eu estou respondendo. Muito obrigada a todo mundo que está se inscrevendo no Seja Membro aqui do canal. Muito obrigada a todo mundo que está aqui prestigiando as lives que eu estou fazendo de sábado. E vou fazer uma quarta-feira agora também. Obrigada a quem está prestigiando e comprando no site. Quanto mais a gente crescer, mais a gente vai fazer o máximo para trazer de material de qualidade para vocês. Já falei. Só trago no site para vender material que eu uso, tá? Então, não tem perigo. Tudo tem garantia de qualidade que o material que eu gosto de trabalhar, tá? Não vou trazer para vender no site nada diferente disso. E do desconto do site também, você quer falar? Ah, sim. Tem... Me perguntaram. O site a gente trabalha vista e parcelado, né? Tem o cartão, tudo. Quem fizer o pagamento por Pix no site tem 10% de desconto. Sai direto lá o desconto por Pix na hora que vocês estão finalizando o pagamento, tá? Então, todas as compras feitas com Pix tem 10% de desconto. A live de quarta-feira, eu vi que perguntaram, é às duas e meia da tarde, o mesmo horário de hoje. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu posso responder antes de acabar? Gente, eu fiz uma live de quase duas horas. Tem 40 pessoas assistindo. Então, é novo recorde. Vocês têm alguma dúvida, na live da quarta às duas e meia. Bom fim de semana e uma obrigada por estar participando aqui com a gente. Acho que ninguém tem dúvida, né? Foi bem tranquilo hoje. Bom? Ah, demorou. Demorou para morar, latir. Então, muito obrigada a todo mundo que participou. Bom fim de semana para todos. Se cuidem, tá? Se Deus quiser, quarta-feira, duas e meia da tarde. A gente está aqui de novo. E é isso. Pode deixar que eu não vou esquecer das galinhas, tá bom? Obrigada a todo mundo por tudo. Bom fim de semana. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.